Oi meus amores, tudo bem com vocês? E pra quem é novo no canal, seja muito bem-vindo pra nossa turminha. E hoje nós vamos colorir todos os pones do desenho do Miley do Pony. Então tá, profuxos, vamos começar a colorir. Eu vou começar com a Pink Pie, ela é toda cor de rosinha. Próximo é a Rainbow Dash, é uma Pegasus, ela é toda azulzinha e pra pintar a crina e a cauda nós vamos usar todas as cores arco-íris. Pra colorir a Rarity eu vou usar cinza bem clarinho, roxo e azul. Música 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 Essa daqui é a Fluttershy, ela é amarelinha com a cauda e a crina cor de rosas. Música A próxima é a Twilight Sparkle e as cores dela são rosa, lilás, roxo e azul. E aí por último vem a Applejack, ela é toda laranjada com a crina e a cauda amarelinha. Música Música E aí depois de colorir a cor de rosas, eu vou usar a cor de rosas. Colorir o fundo de azul, nosso desenho ficou assim. Eu acho que dessa vez eu carreguei no amarelo da Fluttershy, mas enfim, o desenho ficou muito lindo. Eu também espero que vocês tenham gostado. Falem pra mim nos comentários qual pône vocês gostam mais. Um grande beijo pro Fux no coração de todos vocês. Mua! Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã então. Tchau! Música Música